Especial de Natal Contato para festas Zero Operadora meia sete Zero Operadora meia sete Oito quatro zero dois Quatro oito zero quatro Acesse o site www.djespinosa.com .br . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É FOOLIA É FOOLIA É FOOOLIA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I wanna stay with you, my baby, you'll never be lonely, lonely I wanna stay with you, my baby, you'll never be lonely I wanna stay with you, my baby, I'm waiting for you in my dreamland I'm talking about my heaven, tell me that you'll be there Baby, I'm sailing the course of the river, leaving the way of my real world, maybe you'll understand I feel the love, we live inside our passion I give you love, open your heart I feel the love, it's my real sensation Open your heart, as you know You can't hear that you'll be home As you know DJ Marquinhos Espinoza As you know DJ Marquinhos Espinoza I can't get you out of my mind I can't lie Cause a girl like you is so hard to find I'm waiting for the day to make you laugh Cause I can't take it This ain't nothing but a summertime From skin and cinnamon tans This ain't nothing but a summertime We're gonna party as much as we can Yeah, oh, yeah So much and more Yeah, oh, yeah Yeah, oh, yeah Música 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 Especial de Natal Música 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 Inizia o jogo, o jogo do amor Special de Natal Inizia o jogo, o jogo do amor 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 Amore Movimento, passione Musica che ti muove Gioco dell'amore Amore Inizia o jogo, o jogo do amor Amore 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 DJ Marquinhos Espinosa Amore 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 Especial de Natal DJ Marquinhos Espinosa Contato para festas Zero operadora meia sete Zero operadora meia sete Oito quatro zero dois Quatro oito zero quatro Acesse o site www.djespinosa.com .br